Como é que tá você? O rapaz surtou lá? Apesar do que eu sofri hoje, já tô bem engraçado. Como é que é o nome do rapaz lá? Como é o nome dele? O nome dele eu não sei. É Neguinho de que? Eu conheço como Neguinho. Rapaz, foi o que aconteceu, cara? De repente ele já tava surtado quando a polícia chegou lá? O rapaz, ele era muito amigo meu, muito amigo meu, de muitos tempos. E aí eu passei a vender uns peixes e aí quando eu cheguei lá eu chamei ele pra me comprar uns peixes. Aí ele veio, o que ele veio e a mulher dele encostou pra perto e aí ela já mandou eu entrar pra dentro de casa. Sim. Entra pra dentro de casa, gritando, entra pra dentro de casa, agora. Aí eu já percebi que o negócio já não tava bom. Olha. Aí ele já fiquei assim, ele me chamou pra dentro de casa, eu dei e aí já não saiu mais. Tá, aí a gente já não saiu mais, que queimam uma tipo assim, até independente. Foi aonde? Que localidade foi? Na localidade de Baixo do Gonçalo. Baixo do Gonçalo. Vem cá, a gente dá pra ver a viatura quebrada. Foi ele que aconteceu, ele bateu na viatura ali no Parabisa, quebrou? Bateu com o que? Cacete. Cacete. Ele já tava, já alterado. É a esposa dele que tá ali? É. Cara, que situação, né? Ele quebrou, ele quebrou com coisa do meu carro. Então, eu falava ver o meu carro, passou no meu carro. Antes da viatura. Sim. Eu sei o que aconteceu, foi um cara que eu confiava muito, né? E... De repente, aconteceu isso. Foi a primeira vez, cara, que ele fez? Que eu saba, é. Eu saba, é a primeira vez. Ele tem propriedade do lado de lá? Tem. Ele trabalha com o que? Ah, mas ele trabalha na roça lá. Eu não sei bem o que ele trabalha, mas ele trabalha na roça. Ah, hum. Ele é parente de quem lá? Família de quem? Não sei. Aparentemente, eu não sei. Ele não tem irmão, só tá com a esposa aí, né? Só. Parente mais próximo. Vem cá, a polícia deu, a assistência trouxe ele pra cá e ele não resistiu, né? Chegou aí. A polícia. A polícia deu assistência. Deu assistência. Mas houve uma reação dele, então? Sim. Ele partiu pra cima? Na hora que ele viu a polícia, ele avançou pra cima da polícia. Então, na hora que ele era forte, ele fazia a missão. Realmente. Cara, que situação, né, rapaz? Lugar pequeno, né? Lugar pequeno. E acontece uma tragédia dessa. Uma região da rica que ele não esperava, né? De acontecer uma tragédia dessa. Ele era um cara popular, um cara síndrome. Sim. É um cara que precisou dele pra tudo, ele tava ali sempre ali. Logo quando ele surtou, chamaram a polícia, então, pra tentar controlar a situação, mas... Acho que foi. A polícia demorou um pouco, mas chegou. Quando tu chegou lá, a polícia já tava lá? Eu perguntei ele. Eu perguntei ele. Então, agora que ele tava muito agitado. Agitado? Eu falava com ele. Ele sempre que tivesse falado uma coisa, ele falava, conversasse. Quando nós tínhamos conversando aqui, ele ia mandar raca na boca. Bicho, é pra tomar. A boca. Ele tá falando de pôr na mata. A esposa dele tá entrando aí agora, né? É. No meio dessa senhora aí. Não, ali não. Ali é minha esposa. A sua esposa. E a esposa dele tá lá dentro? A esposa dele tá... O corpo dele tá aí, já tá, né? Vai pro IML, né? Já. Rabecão, o DPT vai buscar. Rapaz, que situação, né? Uma hora pra outra... E um amigo que, apesar de eu ter querido, eu não confia e eu nunca... Não acredito que ia acontecer tudo isso, né? Tu nunca esperava que... Não, não esperava, não esperava nada. Não esperava. Ele quebrou o teu carro? Que não. Hã? Sim. Houve alguma discussão com você? Não, não. Se ele quebrava, ele bateu o cacete, porque ele tava com o cacete de um metro e pouco, ele bateu o cacete e falava, tu tá achando ruim o carro? Não. Eu tô achando ruim. Não sei se aqui, deixa eu ver aqui, a polícia, nesse momento, tá saindo aqui, ó. Ó, o carro tá... Pera um pouquinho aí, deixa eu falar com vocês aqui. Ó, a polícia tá com o parabrisa quebrado. Deixa eu... Aqui nesse momento, você que tá aí acompanhando, repórter, fala sério, só pra localizar o polícia quebrado, ó. O parabrisa quebrado, né? O ônibus, portanto, o impacto foi muito violento, tá aí pessoal, a gente fazendo essa cobertura nessa... Aqui nesse momento, a polícia militar tá indo lá pra delegacia nesse momento, a gente fazendo essa cobertura nesse momento, o corpo... Fala com o senhor aqui, por favor, cheio. Aqui? Ó, se encontra aqui, a abertura, o corpo, se encontra ali, ainda, né? Na sala vermelha, a gente fazendo essa cobertura aqui. Pessoal, aí, então, a polícia chegou até aqui, ó. Neguinho, ele deu a entrada aqui, deixa eu mostrar pra você, que tá acompanhando nesse momento, aqui na sala vermelha. Deveu atendimento, mas não existiu. Repórter, fala sério, você que tá aí acompanhando nesse momento, essa... Esse homem, chamado Neguinho, ele terminou aí, ficando muito alterado, chamaram a polícia e a polícia foi até o local e aí começou, né? Aquela zoada... Claro que a polícia chega pra acalmar, né? Mas aí, Neguinho tava muito nervoso, né? Estressado. E deu o que deu, né? Quando há uma ação, uma reação, triste a situação, a gente tá contando, ele veio a óbito, o corpo tá aqui na... Aqui na UPA, a sala vermelha, e o Rabecão vai levá-la pra... IML, né? Pra ser liberado.